Gente, olha, vamos falar agora sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui no Estado. A gente sabe que todos os dias tem ocorrido novas informações e a população muitas vezes fica confusa com essas informações. Maceió, por exemplo, anunciou que está suspensa a vacinação para esse grupo prioritário de adolescentes de 12 a 17 anos. Por quê? Porque o saldo de doses de vacinas da Pfizer destinadas a este público foi utilizado para a terceira dose. Então, para tirar essas dúvidas, nós vamos agora ao vivo com a Beatriz Lacerda, que está na CESAL e a gente quer saber. Beatriz, é importante a gente trazer essa prestação de serviço para os nossos queridos telespectadores. Tem chegado menos vacina para Alagoas? Esse aqui é o problema, minha querida Beatriz? Boa tarde. Muito boa tarde para você, Wilson. Boa tarde para quem está acompanhando o nosso programa. Primeiro é o seguinte, Alagoas recebeu na última segunda-feira 111.150 doses da Pfizer. Essas doses já estão sendo distribuídas pelos municípios, claro, com todo o cuidado que esse tipo de imunizante especificamente merece, né, por conta da temperatura. Todos estão sendo, essas doses estão sendo encaminhadas para todos os municípios. Em Maceió, houve essa decisão aqui da Secretaria Municipal em suspender, vamos dizer assim, né, por enquanto, para segurar as doses para o grupo que está recebendo a vacina agora, que é a terceira dose. Que são aqueles idosos com mais de 70 anos e as pessoas com baixa imunidade. Eu vou explicar melhor agora com a ajuda aqui do secretário do Estado da Saúde, Alexandre, que vai explicar para a gente, finalmente, é só em Maceió que houve essa suspensão? Como é que está a realidade hoje dos outros municípios aqui de Alagoas? Boa tarde, Beatriz, Wilson, todo mundo que está acompanhando a gente. É muito importante que a sociedade alagoana, mais uma vez, a gente reitera sempre, Beatriz, esse assunto, entenda que toda a campanha de vacinação, seja em Maceió, em Alagoas ou em qualquer Estado brasileiro, deve seguir as regras do Plano Nacional de Imunização. É por isso que Alagoas tem se destacado no avanço da vacinação, porque a gente tem seguido à risca toda a orientação do Ministério da Saúde. E por que eu estou dizendo isso agora? Para deixar claro que nós suspendemos a vacinação dos adolescentes na semana passada, em atenção e em atendimento a uma determinação do Ministério da Saúde. Quando nós identificamos a ausência de informação e a necessidade de que a gente fizesse a retomada, assim o fizemos na última terça-feira, orientando a nossa população a levar os seus filhos para vacinação nos postos em todas as cidades alagoanas. A partir de agora, a gente também tem liberado e orientado que os municípios executem a dose de reforço somente com o imunizante da Pfizer para todos os idosos acima de 70 anos, para os imunossuprimidos de qualquer idade e para os acamados. Maceió tomou uma decisão unilateral. Eu não tenho como informar quais as razões que o município de Maceió desse tomou para suspender a vacinação dos adolescentes e destinar essas doses para os cidadãos acima de 70 anos. Por que eu digo isso? Porque as 10 mil doses necessárias, é muito importante que quem está assistindo entenda isso. Nós estamos hoje destinando 10 mil doses, porque esse é o público específico que será vacinado agora. A partir de 70 anos, nós temos cerca de 10 mil pessoas que estão aptas a tomarem essa dose, porque nós temos alguns requisitos a serem cumpridos. Tem que ser após seis meses da última dose, tem uma série de requisitos. Então, o cidadão que está acompanhando ou que tem algum parente, algum familiar com essa idade, deve procurar o posto de saúde, deve procurar informações na Secretaria de Saúde do seu município para proceder com essa vacinação. Entendo, secretária. Mas hoje de manhã, por exemplo, a gente viu aí mães, avós que levaram seus adolescentes para pontos de vacinação aqui espalhados por Maceió e não conseguiram, né? Voltaram para casa sem essa dose e até surpresos, porque o município vem convocando os pais a levarem os adolescentes para fazerem essa imunização. E quando chegaram lá, tiveram essa notícia de surpresa. Então, agora, o que a gente orienta para essa população, pelo menos aqui em Maceió? Olha, eu acredito que a orientação mais clara que a gente deva tomar é questionar o município de Maceió. Eu acho que a imprensa, as mães que tentaram vacinar os seus filhos, tem que questionar o município para saber do município quais as razões. Com certeza, o município deve ter as suas razões para ter suspendido essa vacinação. Já os demais municípios alagoanos, que têm trabalhado em parceria com o governo de Alagoas, que têm entendido a importância da gente manter essa articulação conjunta com o governo federal, têm retomado a sua vacinação normalmente. Desse lote, 111 mil. Beatriz, deixa eu só aproveitar essa oportunidade para fazer uma pergunta para o secretário. Secretário, você me escuta, secretário? Pode falar, Luiz. Ok, Beatriz, desculpa, eu tinha atrapalhado, sem querer te atrapalhar, já está atrapalhando, fazer essa pergunta. Estou te ouvindo bem, Luiz. Ok, obrigado, bem-vindo, secretário, mais uma vez aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta e trazendo essas informações importantes. Essa confusão que está acontecendo e tem criado realmente muitos conflitos, muitas dúvidas com as pessoas, num momento muito delicado, onde a gente solicita que essas pessoas vão tomar a primeira dose, a segunda e muito mais. E, de repente, essa suspensão. Para a gente poder entender, o município recebeu doses suficientes entregues do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas. Ela tem uma quantidade de doses suficientes para atender a demanda desses adolescentes de 12 anos mais e tem doses também para já iniciar e foi distribuída pelo Estado e pelo Ministério da Saúde para esses idosos de 70 anos com a dose de reforço. Secretário, boa tarde. Isso, nós entregamos, Wilson. É muito importante a sua pergunta para a gente manter essa transparência. Nós entregamos as doses suficientes para a vacinação dos idosos e entregamos as doses suficientes para a vacinação dos adolescentes. O município deve esclarecer, eu acredito que deva esclarecer e eu me comprometo, inclusive, a ligar para a secretária Célia, para o secretário Mourinha, para tentar entender qual foi o motivo dessa suspensão. A gente tem trabalhado de maneira transparente, de maneira articulada e caso o município apresente as suas razões e necessite de um reforço de doses, eu vou discutir com os nossos técnicos para que a gente possa encaminhar mais doses para a Maceió. Quanto a isso, eu não vejo nenhum problema. Eu só não fui informado até o momento, Beatriz, Wilson e quem está assistindo, quais as razões que o município tomou de suspender essa vacinação. Nos outros municípios, como é que está o andamento da vacinação? Ela está mantida para adolescentes? A gente também recebeu informação que em Marechal Deodoro, por exemplo, tem dia que se vacina, tem dia que não. Vocês estão cientes disso? Todos os municípios alagoanos, com exceção de Maceió, atenderam a determinação do Ministério da Saúde e suspenderam a vacinação dos adolescentes. Ontem, com a autorização dada pelo governador Renan Filho, esses municípios voltaram a vacinar. Então, eu tenho tido contato com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde e eles têm manifestado, essa, tem apresentado essa informação de que todo mundo está vacinando normalmente. Existe previsão para a chegada de novas doses da Pfizer? Ainda não recebemos a pauta dessa semana, acredito que até amanhã ou durante o final de semana a gente receba mais doses e elas têm sido imediatamente, Beatriz, distribuídas com os municípios. Então, essas 111 mil que chegaram já estão devidamente distribuídas? Já estão distribuídas, o município que ainda não pegou, é só questão de logística para ir buscar, mas já estão todas liberadas. E o senhor, então, tem certeza que Maceió recebeu o suficiente para vacinar toda essa população dos idosos com mais de 70 anos que recebem agora a terceira dose, além dos adolescentes? Maceió está recebendo. É muito importante que isso fique claro. A gente começou, foi autorizado ontem e a gente está liberando essas doses. Eu não tenho como te dizer agora se o Maceió já retirou. Quem retira as doses são os municípios, mas o quantitativo necessário já foi entregue, já foi disponibilizado. Muito obrigada a todos os seus esclarecimentos, secretário. A gente vai, então, procurar, né, Wilson? Deixa eu aproveitar, isso, já está aproveitando ainda a sua oportunidade. Você tem mais alguma dúvida? Isso, para a gente falar com o secretário, Beatriz, obrigado mais uma vez, aí você continua com a gente. Secretário, nós estamos recebendo agora muitas pessoas mandando mensagens para cá e informações em relação a alguns municípios, como a própria Beatriz citou, por exemplo, o caso do Marechal de Odório, que vacina às vezes uma vez por semana. Esses municípios, ou existem municípios, secretário, que receberam uma quantidade inferior à necessária para atender aquela demanda? Isso tem acontecido ou não? Só para a gente poder trazer essas informações e acalmar o coração também dos municípios, desses municípios que entraram em contato conosco. Secretário, por favor. Veja, Wilson, é muito importante que fique claro para que não haja uma desinformação à população que o Ministério da Saúde tem encaminhado essas doses de maneira escalonada. Eles não mandaram o quantitativo suficiente para a vacinação de todos os alagoanos acima de 18 anos de uma vez só, assim como não mandaram também dos adolescentes. Isso tem sido feito de maneira escalonada e a gente tem repassado 100% dessas doses para os municípios, reservando, claro, as segundas doses daqueles que tomaram a vacina durante o primeiro semestre de 2021. Mas, como assim citei aqui para a Beatriz e para você que está assistindo que vou dialogar com o município de Maceió, assim também o farei com o município de Marechal de Odoro e com o presidente do COSEMES, para entender qual a necessidade e qual a dificuldade que algum município porventura possa estar tendo, de manter essa vacinação diariamente disponibilizada para o cidadão alagoano.